As estatísticas oficiais confirmam a desaceleração da segunda economia mundial. Entre janeiro e março, o PIB chinês registou o crescimento mais baixo desde o terceiro trimestre de 2012. As autoridades estão a reajustar o modelo econômico e a contração do crédito afetou o setor imobiliário, que teve o pior desempenho desde 2009. No primeiro trimestre, a economia cresceu 7,4%, o que representa um abrandamento de 3 décimas face ao crescimento médio de 2013. Pequim está a apostar no consumo para limitar a dependência do comércio externo, que recua há dois meses. Para este ano, fixou uma meta de crescimento de 7,5%, mas John Zhu, do HSBC, e foco com valor inferior. A nossa previsão para o ano de 2014 não mudou. Estamos nos 7,4% para o conjunto do ano e, por isso, consideramos que o número revelado não vai afetar essa previsão. Estamos confiantes com a previsão de 7,4%. A produção industrial ficou um pouco aquém das previsões, com um crescimento de 8,8% e as vendas a retalho subiram mais de 12% em termos anuais. Numa reação aos números, Pequim fala de ajustamento voluntário. Desde o início do ano, anunciou um corte nos impostos às pequenas empresas e um plano de investimento no setor ferroviário. Alguns economistas não esperam, por isso, novos estímulos no imediato. Então, até o início do ano, anunciou um corte nos impostos. Obrigado.